Olha pessoal, muitos se promovem por aí, vegetarianismo, veganismo, ou simplesmente a ideia de você evitar a carne, não é verdade? Isso a gente vê muita propaganda por aí pela indústria, por vários, pelo governo também, muita coisa assim, né? Que talvez não sejam tão diferentes as duas coisas. No entanto, quase nunca a gente ouve falar dos comprovados riscos da saúde dessas estratégias. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui, principalmente em relação à saúde mental. Então, fala pessoa forte, bem-vindo ao episódio 50 aqui do podcast Papo Forte com quem você fala, Rodrigo Polesso. Pesquisador independente de ciência nutricional e exercício desde 2009 e autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta. Eu estou aqui sempre, semanalmente, compartilhando dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, nutrição, mentalidade, exercício, tudo baseado em ciência e também na minha experiência de mais de 12 anos trabalhando nessa área. E pessoal, esse é um dos últimos podcasts que eu estou gravando aqui no lindo país do México. Eu estou aqui no México já há quantos meses? Alguns meses aqui no México, desde novembro de 2021. E tem sido sensacional por aqui, né? O clima é maravilhoso, a liberdade de poder andar e vir para cá e para lá sem restrições idióticas. Então, tem sido muito bacana. Estou trabalhando num projeto bem grande aqui também, um projeto audacioso. É a primeira vez que eu vou tentar ajudar as pessoas. Não, nós vamos ajudar as pessoas de uma forma mais individual. Pessoas que querem emagrecer, está vindo pela frente, fica esperto. Então, um novo e atualizado método de emagrecimento, baseado em ciência, libertador. E dessa vez também com ajuda individual durante todo o processo. Tem coisa boa vindo pela frente, fique ligado aí. Eu conto mais quando estiver saindo já, mas vai ser legal. Para o pessoal que quer emagrecer, com ajuda aí, vai ser sensacional. Não vejo a hora de ver os casos de sucesso. Bom, falei um dos últimos podcasts aqui no México. Em seguida, eu vou estar visitando a família da minha esposa na Noruega. Tem que passar uma semana por aí lá. E daí, se der tudo certo, a gente vai para Barcelona, na Espanha, onde a gente pretende morar. Pelo menos pelo futuro próximo. Vamos ver como é que as coisas vão andar. Pelo menos vocês vão ver esse cenário mudando em breve, ok? Só para atualizar, vocês que me acompanham aí. Eu sempre compartilho mais no meu Instagram pessoal, Rodrigo Polesso. Você pode seguir lá. Bom, vamos falar sobre o assunto de hoje. Vegetarianismo é uma filosofia antiga por motivos religiosos, como a gente sabe. Bastante antiga. No entanto, o foco nessa filosofia em termos de estratégia alimentar para a saúde é algo bem mais atual. Bem mais recente, principalmente no caso do veganismo, né, pessoal? Eu lembro quando eu vi veganismo pela primeira vez, eu não tinha a menor ideia do que era. Eu não tinha a menor ideia do que era, né? Hoje a gente vê como se popularizou essa ideia, né? Então, muitos se promovem vegetarianismo por aí. Isso beneficia muitos, né? Porque quando você come carne, você beneficia o agricultor ou o pecuarista, né? Agora, como você se torna vegetariano ou vegano, você acaba ter que incluir um monte de coisas na sua dieta, né? Então, você acaba patrocinando com a tua alimentação muitas indústrias, ou muitos ramos de indústria, por exemplo, né? Então, é muito benéfico de ver que a indústria, claro, gostaria de promover isso, que tem que dar margem a muito mais produtos, etc, né? Então, dá para entender que isso aconteça também, né? Agora, você junta isso à agenda climática, demonizando as coitadinhas, as vacas que sempre andaram por esse planeta Terra, sempre teve mais vacas, mais bichos, mais bisão, mais bicho andando no mundo antigamente do que tem hoje, mas a gente tem que culpar os bichos, coitadinhos, né? E tem também, você junta isso na agenda climática com os benefícios da indústria e todas as agendas que existem aí, então, é uma tempestade perfeita para promover esse tipo de coisa. E as vítimas são quem segue isso com as melhores das intenções, acaba seguindo, e uma hora ou outra começa a descobrir problemas, consequências muitas vezes severas dessas estratégias. Agora, os fatos são claros, né? Por exemplo, nós estamos comendo menos carne vermelha. Isso, é claro, já falei, já mostrei o gráfico, é segundo o próprio USDA dos Estados Unidos, nós estamos comendo menos carne vermelha nas últimas décadas. Menos açúcares também. Nós estamos nos exercitando mais, nós estamos comendo mais vegetais. E isso são todos fatos oficiais que todos podem verificar. No entanto, nós estamos cada vez mais doentes e obesos. Então, algo está, obviamente, errado, certo? A gente está seguindo a direção que eles dizem para seguir, e nós estamos cada vez mais doentes, cronicamente, e também mais obesos. Hoje eu quero trazer evidência parruda de danos em relação à saúde mental causados pela abstinência do consumo de carne. Então, considere comigo essa meta-análise recente do ano 2020, agora, que analisou justamente essa questão. É uma análise criteriosa de 18 estudos que compararam a saúde mental das pessoas que não comem carne com pessoas que comem carne. Então, foram mais de 160 mil participantes, juntando os 18 estudos analisados nessa meta-análise, homens e mulheres de todas as idades e que vivem em vários lugares do mundo. Legal, Rodrigo, mas não é provado que vegetarianos vivem mais que não vegetarianos? Não necessariamente, né? É necessário entender os estudos epidemiológicos e variáveis de confusão. Toda vez que você faz um estudo de uma população, um estudo epidemiológico, existem muitas variáveis de confusão que podem ser responsáveis pelos desfechos naquela população. Então, se você mede, por exemplo, a população da Noruega, vive mais que a população do Haiti. Agora, por que, você pode dizer? É porque é mais frio, tem menos sol? Pode ser, não, mas talvez não. Será que é porque eles são mais, na Noruega, o que será que é? Ser feliz é inversamente proporcional à longevidade, porque na Noruega eles são menos felizes que no Haiti. Na Haiti são mais festejos, apesar de ser mais difícil a vida. Então, a gente poderia começar a falar aqui 300 mil coisas que poderiam justificar isso. Então, isso que eu quero dizer com variável de confusão. O que exatamente está causando essa diferença? E essa meta-análise diz o seguinte, abre aspas, Enquanto é bem estabelecido que a mortalidade de vegetarianos se compara positivamente com a população geral, vários estudos demonstraram que não houve diferença em mortalidade quando os vegetarianos foram comparados a não-vegetarianos com aspectos sociodemográficos semelhantes. Que interessante! Então, quando as pessoas têm a mesma condição financeira, vivem em bairro bom também, ou tentando igualar esses parâmetros socioeconômicos, aí quando você compara o vegetariano e não-vegetariano, aí não tem mais diferença. Interessante, né? Eles continuam, abre aspas, Veja ainda, abre aspas, Ainda tem um corpo de evidência emergente mostrando que não comer carne está associado com doenças mentais e pobre bem-estar psicológico. E é aí que a gente entra no assunto de hoje, que é justamente essa questão da saúde mental. O que você come impacta e muito na sua saúde mental, e nós estamos vivendo uma catástrofe de saúde mental também. Na verdade, o que você come altera o intestino, altera o seu corpo, o intestino é conectado intimamente com o seu cérebro, o cérebro é sensível a qualquer queda de energia, isso muda o teu humor, o teu intestino tem um poder incrível de mudar o seu humor, a tua perspectiva de vida, a sua vitalidade, a sua sensação de bem-estar. Então, o que você come tem, de muitas formas diferentes, impacto em como você pensa no seu humor e tudo mais. Em 2017, a OMS reportou, se alguém ainda respeita a OMS, mas enfim, a OMS reportou que a doença mental era a maior causa de desabilitação no mundo inteiro, e que tem enorme impacto em doenças cardíacas. Então, incrível, né? A OMS estimou que mais de 300 milhões de pessoas sofriam de depressão, quase 5% da população em geral, pessoal. Incrível. E mais de 260 milhões de pessoas sofrem de ansiedade em 2017. Eu imagino que esses números devem ter aumentado muito depois de 2020. O que vocês acham? Esses números representam um grande aumento nas últimas duas décadas também. Então, nós estamos ficando cada vez mais deprimidos, cada vez mais ansiosos, tanto que tem que inventar síndrome nova a cada tempo. É síndrome do déficit de atenção, não sei o quê. É síndrome da depressão, não sei o quê. Síndromes que são inexplicáveis. Hoje em dia, a gente está rodeado desses problemas mentais. A população está sofrendo tanto com doenças crônicas metabólicas, mas também com doenças mentais. Isso é muito triste. Alguma coisa está errada. Várias coisas estão erradas, né? Então, a gente está aqui no Papo Forte para tentar colocar uma luz nisso, tentar, pelo menos nós aqui, que falamos, que acompanhamos aqui o podcast, podemos ser a melhor versão de nós mesmos e incentivar outras pessoas a melhorarem a vida delas também. E o estresse, imagina, então, o que pode estar causando isso? O estresse da vida, obviamente, que sempre aumenta, mas também a nossa resiliência a esse estresse, que pode ser cada vez mais baixa. Isso você pode aumentar a propensão disso através da sua alimentação. Você pode se estressar através da sua alimentação, intoxicar através da alimentação. Isso abaixa a sua resiliência contra o estresse. Isso pode só catalisar qualquer doença mental, depressão, etc. Tanto que, bom, eu falei da conexão do intestino com o cérebro, que é muito interligado. Dizem que tem mais neurônios no intestino, sensores neurais do intestino, do que no próprio cérebro. E a conexão é realmente direta. Se você está estressado, você não digere bem, faz gases. E se você tem gases, não está digerindo bem, você interfere também na forma como você se sente. Acho que todo mundo sabe isso. A conclusão dessa meta-análise, para contar para vocês, abre aspas. Eles dizem que o estudo mais rigoroso que nós revisamos nessa meta-análise, que foi conduzido na Alemanha, concluiu o seguinte. A prevalência de distúrbios de ansiedade foi especialmente alta. Mais de duas vezes mais alta a prevalência de ansiedade em vegetarianos que em não-vegetarianos. Isso no estudo mais rigoroso que eles incluíram aqui nessa meta-análise. E, por fim, o maior estudo deles, o segundo mais rigoroso conduzido aqui, que foi na França, mostrou que 28,4% das pessoas que não comem carne apresentam sintomas de depressão, comparado a apenas 16,2% daqueles que comem carne. Qual que é a conclusão disso? Alimentos de origem animal são extremamente importantes para seres humanos. Não há... Não deveria... Há questionamento, mas não deveria ter questionamento. Eu já mostrei antigamente estudos aqui, feitos em escolas da África, que o mero fato de você incluir um pouco de carne na merenda escolar deu uma diferença grande em performance cognitiva e performance escolar também. Você retirar carne por motivos ideológicos e tudo mais, tem que respeitar o respeito 100% da escolha de qualquer pessoa, de fazer qualquer alteração na sua dieta. Mas, em termos de ciência, em termos de saúde humana, etc., é bastante claro que carnes, quando falo carne, qualquer tipo de carne, qualquer tipo de alimento de origem animal, esses são os alimentos fundamentais que possibilitaram a evolução da espécie humana, de ter um cérebro tão grande, um intestino delgado mais longo, um intestino grosso reduzido, ao contrário de quem fica fermentando material vegetal, como ruminantes, como macacos, etc. Então, a gente vê isso de todas as formas. E aqui a gente está vendo também, quando você reduz a quantidade de carne na dieta, ou reduz a quantidade de alimentos de origem animal, você tende a pagar um pouco mais com a sua saúde cerebral também. E tem vários motivos que explicam por que isso acontece. Mas isso é bastante preocupante. É muito preocupante. Porque quando você retira a carne, porque você acredita que isso é melhor, por qualquer motivo que seja, você começa a entrar num estado mental, talvez, de depressão, de ansiedade, aí você começa a fazer decisões ainda piores, porque agora a sua cabeça está nesse estado. Então, isso pode levar você a uma espiral negativa que só Deus sabe onde vai levar. Então, essa meta-análise vem só para relevar aqui, a atual, rigorosa, relevar a importância de se incluir da nutrição na dieta, de se incluir alimentos de origem animal na dieta. Porque quando você retira eles, você paga esse preço. E talvez isso, pessoal, mesmo sem saber, explique um pouco por que populações ancestrais não faziam isso, não retiravam de propósito todos os alimentos animais da dieta. Alguns vegetarianos sempre existiram. Sempre não. Existiram há bastante tempo, né? Vegetarianos comendo ovo ou laticínios ainda, existiam por motivos religiosos, sei lá por quê. Mas isso está passos, muitos passos à frente de veganos que retiram tudo da dieta. E principalmente, o vegetarianismo feito antigamente é bem diferente do vegetarianismo feito hoje, onde a gente consome maior quantidade de substâncias comestíveis, né? Alimentos. Nossa alimentação era muito mais natural antigamente. O nível de estresse eram diferentes, mais agudos e menos crônicos antigamente também. Então, colocar essa estratégia de vegetarianismo hoje, nessa sociedade atual, está realmente causando alguns problemas severos. E aqui, bom, é uma evidência que eu vim trazer para vocês da saúde mental, que é tão importante, pelo amor de Deus, né, pessoal? Para a minha saúde mental, que dá sempre uma alegria de ver resultados positivos, porque é difícil eu vim falar aqui coisas que são, né, que vão contra a corrente ou contra a narrativa. Então, a gente precisa um pouco de thick skin, né, pele dura, como eles falam, né, para você ir contra a corrente. Porque, na verdade, não tem outra opção. Você tem que ir em direção àquilo que você acredita. Se aquilo que você acredita realmente, piamente, 100% honestamente, vai contra a narrativa, paciência. Paciência. Ainda assim, pode ajudar muita gente, porque você tem o dever de viver pelo que você acredita. Eu realmente acredito nisso, piamente. Aqui, o Jean Bissaco mandou essa foto do antes e depois para mim aqui. Olha só, menos 29,6 quilos, quatro meses de dedicação. Muito obrigado, Rodrigo. Ele falou. Obrigado, Jean. Sensacional o teu caso de emagrecimento. Sensacional. Obrigado por ter enviado a foto anos depois. Se o teu objetivo é emagrecer, o teu objetivo primário é emagrecimento, eu te convido a entrar no meu programa de emagrecimento. É só você entrar em código emagrecerdevez.com.br para conhecer se você quer emagrecer sem sofrimento. Vamos lá, então. Minha última refeição aqui agora, o que eu comi na minha última refeição foi fígado de boi com um pouco de peito de frango também, com cebola, cenoura feita na manteiga e mamão de sobremesa. Comprei uma mãozão gigantesca, que devia pesar uns 70 quilos mais ou menos, uma mão, mas extremamente suculento aqui no México. Então, muito bom. Comi em uns três dias, bem grande uma mãozão assim, mas muito delicioso. Eu notei que eu giro muito bem a mão também. Delícia. Bom demais. Bom demais. Então, essa foi a minha refeição, a alimentação forte. A dica exageradamente honesta sobre o assunto de hoje para deixar você aí nesse podcast é que a saúde mental é crucial. A gente está vendo também uma epidemia de problemas mentais junto com a epidemia de problemas de sobrepeso e também epidemia de problemas metabólicos, doenças crônicas metabólicas. A gente tem que mudar essa tendência, né, pessoal? Senão, onde é que vai chegar a nossa espécie? Nós vamos nos auto implodir, nós vamos destruir a nossa sociedade. A gente está vendo que a gente vem vivendo cada vez mais, longevidade vem aumentando. Na verdade, está começando a reduzir agora, até isso, né? Só que ao passo que a longevidade meio que vem aumentando, a qualidade dessa vida vem diminuindo, a gente vai ficando doente cada vez mais cedo. Isso não pode acontecer. A saúde mental está sofrendo bastante, tem vários fatores que podem explicar isso. E aí eu queria só jogar uma luz em cima da questão da eliminação da carne, que na minha opinião é uma péssima ideia. Péssima ideia. Inclusive há dois ou três podcasts atrás eu falei sobre a carne vermelha. Se você quer saber, volte nos podcasts atrás para ver. De novo, você encontra todos os podcasts no Spotify, no Google, na Apple e também em vídeo no YouTube. É só você entrar em papoforte.com.br Tem todos os links para você seguir fácil e passar para frente, indicar para as pessoas que têm cabeça aberta e querem ser a melhor versão delas mesmas sem papas na língua para fazer modificações bacanas, úteis e comprovadas no seu estilo de vida. É isso, pessoal. Forte abraço para você. A gente se fala no próximo. E aí Legenda Adriana Zanotto